que implica em testes, em experimentos. Então, analisar o seu experimento, analisar o seu observação, que é o que eles fazem no laboratório e que se liga com os laboratórios, ou deveria se ligar com o laboratório, ou assim, com as tarefas que eles fazem no laboratório. Assim como o método axiomático. Se liga, inclusive, de engenharia, porque uma coisa é o método axiomático, não só a matemática, vem a física. Mas se liga também a engenharia, e você estudar método axiomático, e se questiona o que significa a acertação de uma axioma. Portanto, o que significa justificar conhecimento. Ou, no método intuitivo, ou de outra maneira qualquer, você critica isso. Ao mesmo tempo, a noção é de verdade, de certa, noção de modelo, por aí afora. A ideia era você estudar, analiticamente, do ponto de vista filosófico, aquilo que acontecia nas outras disciplinas. Ou seja, como o matemático justificava que 2 mais 2 é igual a 4, você estuda a noção de prova e mais epistemológicas. Como um fisco justifica a massa de um elétrico, você estuda a noção de experimento, de observação, a construção disso, em bases epistemológicas. Depois tem as duas escolas da ciência, que eram eletivas, uma delas se formou obrigatória no BCH, e vou avisar uma coisa, bases epistemológicas, como foi criada pelo BCIT, não deveria ter ido para o BCH. Agora, a intenção é justamente essa. Nesse mês de trabalho, a gente tinha que, na verdade, uma pessoa... ... 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 Eu não vou discutir isso. O que eu me chamo de mensuração, não é o que o físico me chama de mensuração, e é o que eu tenho que entender o laboratório. Então, isso é importante porque a disciplina foi criada para se interligar com disciplinas do ICT e os temas do ICT. A abordagem histórica tem que ser dada com muito cuidado. A disciplina pode ser até ajudada, se for ajudada, para mim tanto faz. Tanto faz, porque eu não me importo mais nisso. Então, tanto faz. Tanto isso importa, você está discutindo. Eu estou falando como foi criada, o que vai ser, também não importa. Mas não importa. Literalmente não importa. Inclusive, se ela assumir, também não importa. Coisa que eu já até defini. Porque ela foi criada com essa intenção. Ela pode, em conta das especificidades dos conceitos, ser modificada por uma disciplina mais história, e realmente ser modificada. Tudo bem. Sabe que ao fazer isso, ela não é mais... Ela não é o que eu posso começar a achar. Só uma coisa importante que é a seguinte. Essa questão de três horas seguidas, com uma semana sim, uma semana não, isso não tem nada a ver para mim na disciplina. Isso é administração do curso. Assim como os três créditos não tem nada a ver para mim na disciplina. A lembra da disciplina foi feita, originalmente, quatro créditos. Você tinha ouvido isso? Eu lembro. Sem se considerar de dentro, no final das contas. Sem se considerar, nem sequer a questão. Na época parecia importante ser uma única disciplina. do BCT, na qual os alunos refletiam sobre o que era conhecimento e o que era que é protegido. Mas se considerar, em todas as disciplinas, se eu vou gravar na parte histórica que eu fiz aqui, todo mundo teve que ter esse trabalho de investigar um pouco. É o que você falou, o que você falou não sei. A gente era disciplinado. Esse exercício foi, e continua assim, do que é fundamental. Quer dizer, sei lá, você dá tudo. Você dá com os físicos químicos, todo, certo? Você vai dar todos os fatores? Estou pegando coisas que eu não entendo. Na minha área é muito difícil. Tem gente que acha que a gente dá alguma disciplina, a gente vai falar um superficial. Eu não acho... Quem acha isso, acha que ele está dando uma matemática no quarto ano de traducações. Não, é porque, na verdade, assim, não foi de cara aleatoriamente. A gente tem e teve um exercício muito difícil de saber o que é essencial, porque, com a oportunidade do outro, era 30% de estudos imunicatórios e ia para enriquecer eles agora. E esse é o projeto de PVC. Então, isso é um drama, entendeu? Uma questão importante. Vocês falaram de conhecimento científico e do DCT, tem que tratar de conhecimento científico. Mas as tecnologicas e filosoferam não são conhecimentos. Não são conhecimentos. Nem ciências sociais, não são conhecimentos nem na matemática, não são conhecimentos nem na matemática, não são conhecimentos nem na matemática. Não são conhecimentos nem na matemática. Por que é o ADC? Não faz parte do ADC? Não faz parte do ADC. A gente tem que ter conhecimento. Porque a gente tem que ter conhecimento de formação, porque é uma formação, aliás, para eu dizer que não, a universidade não pode ser só a formação integral. Adiverem que tem que ter formação integral e um grupo de pessoas aqui que entende que essa formação não está, com esse verso, com esse verso é importante. É importante. É o seguinte, porque a gente é um processo de tecnologicas em qualquer um dos versos é importante que a formação . A minha justiça é o seguinte, vocês são da equipe assim, que pena que eu não fornei esse curso, porque eu também engenheira que condonei pessoas, difícil que eu já fizeram impacto na sociedade, um monte de coisa, sem entender por que os filhos usavam PMA, sem entender por que a matemática era aquilo, eu não sei o que vocês falavam agora, e eu já sabia de saber, sabe por que? Eu acho que eu sou uma boa engenheira, isso me faltou, então é por isso que eu acho que esses alunos, o meu filho tem que saber disso. Mas eles não fazem, eles não fazem, e na verdade existe um grupo que acha que isso tudo tem que ser dado nessa disciplina. Existe um grupo que tem que pensar nisso, até que tem o que você não acha, mas eu estou como engenheira, como a mãe de uma pessoa que ficou na UBCT, como engenheira que eu fui, eu vi a formação desse curso, e das engenheiras me perguntou, que pena que eu não tive nisso, que pena que eu não tive aquilo, fico muito feliz que meu filho, meu filho sabe o pai de coisas assim, falando que eu não sei, e tenho certeza que as 5 mil mães que têm filhos aqui também querem. Então eu acho sim, que o cientista, que o engenheiro do século que a gente está formando, não que serve, que a gente tem co-responsabilidade na formação, e não é só de informação de conteúdo, acho que é uma visão importante. Ela vai dar um ferramental crítico maior do que eu tenho, que eu tive que construir na vida, e não oficiar uma vez. Então é por isso que acho que ele tem. Mas às 8 anos, ele tem o que todo mundo acha. Por que os alunos não podem ser obrigados a fazer duas disciplinas aplicativas na área de mandas, e aí eles escolhem a disciplina que eles querem? E aí, o cientista está fazendo isso, o senhor entendendo o que ele falou, ele está dizendo o seguinte, por que eu não grave deixar mais a disciplina lógica obrigatória? Não só tem, mas isso não é o que eu quero dar nessa discussão. Não só tem, mas isso não é o que eu quero dar nessa discussão. Não só tem, mas o cientista é o seguinte relato, quando o cientista deve fazer uma ou duas obrigatórias na área X, e eles escolhem a palavra. É isso que você falou? É, e é um modelo de interdisciplinaridade, qual o problema? É interdisciplinar, você trabalha... Não tem um problema de eu ficar e a gente vai conseguir essa disciplina, não sei quem é meu, mas é uma coisa para vocês que eu vou ficar muito claro. Como eu sou um engenheiro e que estou a doar aulas de coisas que eu não conheço e que eu estudo, eu acho que todo mundo pode fazer isso. Eu não acho que nenhum empreendimento pode se adequar a nenhum grupo dos professores. Ponto. Se isso foi feito, se o ensino não foi feito, não estou entrando no mérito. Eu não acho que nenhum empreendimento dessa universidade deve ser legal aos outros professores. Mas sim, os professores adequarem as alímentas da universidade. Então é assim que a gente fica aqui. Acho que o Brasil expandiu muito as universidades realizações, tem muitas opções de cursos adicionais. Fico feliz que você tenha feito isso, porque é ele mesmo, mas tem esse propósito. Tudo bem. Então quando você me fala assim, mudou para isso, sinceramente, o perfil das profissões é o que é. Me fala o seguinte, a gente ministrou e não funcionou na sala de aula, a gente levou naquela discussão, eu acho que é um argumento, o que é verdadeiramente difícil fazer. Se os professores não participarem, não tem condensa. Não estou só contando, porque aqui ela falou o depoimento da universidade. Eu quero falar sobre o que eles fizeram. Originalmente, quando você ajudou nessa criação, e Bases tinha aquele perfil etc, 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 que tem ainda, em parte, atualmente, digamos assim, você se colocava essa mesma questão? Qual questão? Para quem é essa disciplina? Para quem é essa disciplina? Claro, isso não tem que criar. Você não queria discutir com a professora Salinas todas as disciplinas que nós criamos, e tudo que nós queríamos. Então, na caméfica, você considerava importante para a formação do aluno que se forma um bacharelo em ciência e tecnologia? Eu prefiro discutir o que eu acho importante ou não, quando que se forma um aluno. Mas qual o problema de você cursar uma disciplina da área de humanas que não seja obrigada a ela? Eu acho que vocês devem ir para casa e fazer os estudos na discussão. Vai ter que ter algum responsável aqui, porque a ideia do processo é que o grupo de professores, porque é um processo de disciplina, tem as outras dúvidas, certo? Discutam durante um mês com o pessoal do BCIT assessorando, que é o Alan e a Marcela, que estão escrevendo o texto, né? Depois vocês voltam e aí vocês vão discutir com os outros eixos. Porque a discussão, a palavra inteira, falou assim, não é uma discussão Wesley e Trump. É uma discussão entre todo mundo que está interessado nos eixos. Eu estou gritando, eu entendo um pouco do que vocês só tem, mas eu estou entendendo a fim. Esses são os eixos que vão conseguir. E se vocês convencerem o pessoal das físicas e tal, eu acho que vocês vão convencer. Se vocês abrirem um monte de reais obrigatórios, vocês querem o aspecto para pessoas que são militares, eles vão nem querer saber o que querem, eles vão aceitar. Eu não acho de não usar essa estratégia. Mas vocês decidam essa estratégia de vocês. A ideia do processo clínico é que esse eixo discuta como ele era, como ele está, o que está bom, o que está bom, porque daqui a um mês a gente volta e vai fazer entre-eixos. Na verdade, a partir da próxima quarta-feira, quando a gente acaba os eventos, a gente vai se reunindo na coordenação, vai tentar falar com o pró-retor de graduação e fazer meio que um calendário para a gente retornar as inscrições. E aí, em setembro, isso tem que estar finalizado. Eu queria, antes da gente acabar o evento, abrir a palavra para o aluno, o Murilo. O Murilo é meu aluno de Fundamentos de Projeto aqui. Murilo, acertei? Certo. Lembro, né? Meu aluno, né? E a Adelaide quer falar. Ele é aluno aqui do bacharel de Ciência e Tecnologia. Aluno com aluno aqui presente e vamos dar. A primeira questão, eu queria entender como funcionava essa parte da opção limitada antes, que tinham falado que agora é realmente. Todas as que são obrigatórias, a gente ainda é como uma opção limitada. Isso acaba atrapalhando muito. Eu falo por mim. Tem um certo grupo de alunos que está nem aí para entender quantas matérias. Que é pegar essas matérias lá da frente para adiantar e depois chegar lá para ter cursado. E eu tenho um pouco de piloto na parte da opção limitada. Porque, de repente, eu gosto de pegar a opção limitada de uma coisa que eu achei interessante, alguma matéria, alguma coisa, para adiantar fundo. Foi o que falaram que fazia antigamente, né? O método antigo. Enquanto isso, eu acho que é isso aí na questão da base de tecnologias. Eu acho que foi a... Você me falava, ah, eu julgando assim para mim, eu falo assim, de todo coração. Eu falo que eu vou trovar a parte de um ano e falo, que coisa, né? Eu vou ficar lendo texto. Porque eu nunca fui muito afim. Ficava tendo grande filosofia. Eu até falei, hoje vejo meus irmãos fazendo isso no ensino médio, né? Isso se tornou obrigatório. No ano que eu saí do ensino médio não era. No ano seguinte passou a ser. Eles vão estudar filosofia e falam, ah, estou vendo isso agora, né? Algumas coisas básicas, assim, por cima, que vocês vão vendo assim. Eu chego na faca da arte e já tenho que ter o conhecimento. Então, assim, a parte das tecnologias, pelo menos quando eu fiz... Eu fiz, esqueci o nome da professora que eu fiz. Faz outro exemplo. Vamos falar bem. Vamos falar bem. Fala bem. Então, pode vir, né? É... Faixa Gabriela? Graciela. A Graciela. Quanto você é a Gabriela? Uma que tem cabeludo grande. Ah, Gabriela. 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 Gabriela, não é filósofo, não é? É, então, ela não passou daquele jeito filósofo, passando texto. Ela passava o texto na Chile, na época que tinha realmente, às três horas, corrida assim, em Santo André. Isso acentava muito, porque a gente tinha o tempo de ler o texto em casa. Chegava na aula, ela passava a parte do texto, dava o tempo de discussão e a gente fazia um debate no final. Isso acentava muito. E não era aquele texto maçante, aquela coisa, a gente ficasse dando no fundo só aquele conceito filosófico. Ela estava pelo tema. Tinha o tema, então ela passava. A filosofia? Oi? Os temas da filosofia? Os temas filosofia, ela conseguia passar um texto que a aula não se tornava aquela maçante de três horas que o aluno chegava para dormir em uma sala de aula. Porque se tornava até dinâmica, porque a gente tinha que ler o texto, obviamente. A parte chata para muitos alunos do BCIT é ler o texto, como diz o professor, fala do CPS agora. Ele não tem que ser agradável, ele tem que ser útil. Então, mesmo que o texto sendo útil, mesmo que ele não ser agradável à leitura, você consegue absorver. E essa questão do... E essa questão do... Da... Estão funcionando agora porque eu estou vendo o CPS. A gente está vendo alguns modelos lá de filosofia como funcionava antes. Coisa que aumenta muito do Popper, do Kuhn. E ele fala assim, aí o professor agora perguntou na sala. Eu estou falando de CPS e não deixei passar na parede de CDA ou tal, depois. Para alguns alunos que não fizeram a base de psicológica. Depois você comenta alguma coisa para os alunos. É bom aí. Literalmente. Por isso eu acho que tem a importância na base de psicológicas que eu não sei ter. Às vezes, para quem está falando de filosofia, acha que é melhor se focar naquele autor em si, cada um para uma parte. Mas a gente acaba não utilizando todo aquele conhecimento. Desde conhecimento, isso assim por cima. Mas depois, se interessando em uma opção limitada, você ter aquele conhecimento como ela funda. Eu acho que isso é importante. Voltar a essa métrica. Até porque essa parte da opção limitada, sendo pós-BI, acaba trabalhando até na nossa grade. Porque a gente vai... Eu vou pegar uma pós-BI agora, eu fui ditado. Porque todo mundo tem que fazer aquela matéria. Então é uma coisa assim, que a gente acaba ficando muito sentado a fazer só as obrigatórias. E não tem muita opção limitada. Porque vai ter muita procura por aquela pós-BI. Mesmo os alunos que estão fazendo, que é obrigatório para eles fazerem. Então eles têm que fazer aquela matéria. A gente está em fazer com opção limitada. Mas a gente é obrigatório a pegar com a obrigatória deles. Você vê que a gente poderia pegar um outro conceito que é... Para alguém é obrigatório, para algum curso é obrigatório. É obrigatório, então vai ter aquela topografia muito grande. Isso ocorreu um problema momentaneamente, porque as ondas de engenharia estão cheias. É, mas a gente vai ter que encher. Mas a gente vai ter 4 mil pra fazer. É, nem que falo. Muitos já viraram no BCIT, então já estão fazendo. Antigamente pode ser aquela coisa, que todo mundo ainda estava no BCIT, tinha poucas turmas no... Então agora que começou a ter muita procura daquelas obrigatórias, a gente fica no BCIT e fica sem opção de opção limitada. Então de agrágio curricular, nós temos 80% de obrigatórias e 10% de opção limitada. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Keila colocou aí. E quando nós fizemos o projeto pedagógico, a ideia de que o eixo das humanidades era o mais importante, porque, afinal de contas, são os humanos que fazem os outros 4, 5 também. Nós não éramos especialistas, os 27, né? Tinha pedagogos, tinha tudo, mas tinha mais gente de ciência e tecnologia. E eu vejo com muita alegria a mudança que vocês fizeram, eu bebi lá com a religião que vocês fizeram, da mudança do nome, porque formação de grupos sociais não atendia à essência do projeto, né? E vocês, como especialista, deram outra cara. Outro nome, um nome mais palatável, inclusive, do que a gente queria. E que também, a palavra disciplina não cabe no projeto da UFBC. Ficou meio um franciscente. Mas a gente não conseguiu mudar a estrutura do MEC. Todo o sistema computacional, que tem o que a gente queria por conteúdo programático, ou conteúdo presencial, etc. Mas não dava naquele momento e acabou ficando. A disciplina em si te leva para essa ideia. É uma disciplina... Formação de grupos sociais. É uma disciplina de sociologia? Porque a CAPES e o MEC têm muito isso das paradinhas. E agora eu queria dar uma informação para vocês. Às vezes, eu recebi ontem um e-mail da direção da CAPES, dando as regras de como escolher os coordenadores de área. Porque o nosso treinamento é plenal e vai ter escolha de coordenador de área. E um dos itens para se escolher um coordenador de área da filosofia, ele tem que dar um atestado de que ele fará um esforço para ser interdisciplinar e aceitar os programas interdisciplinares que cruzem outras áreas. Por quê? É uma questão administrativa. O nosso comitê não pode passar no 360, que já é absurdo, 360 programas. É humanamente, não é nem tecnicamente, é humanamente impossível. Então, os outros 49 comitês terão que ter uma... Já teve, ano passado, a gente já teve um ativo evento da interdisciplinaridade. Todos os coordenadores tiveram que pôr no documento de áreas um parágrafo sobre a interdisciplinaridade. É de cima para baixo? É de cima para baixo. É de cima para baixo. Mas, é uma questão administrativa que o senhor livre não dá conta. Mas, não dá conta. Tem 5 mil programas e mil grupos querem ser na área interdisciplinar. Então, é uma coisa que até em uma instituição como a CAPES, que é muito disciplinar, que a pós-graduação leva a essa especialização, está retornando, mas dado o sucesso dessa liberdade que foi dada no interdisciplinar, aquela tem problema lá. Deixa eu dar uma perguntinha. O Danilo e o João, eles ficam, e eles que vão dar o aval dos novos APCNs, o pessoal fica até agosto? Olha, em princípio a mudança é em maio. Eu recebi agora em março, final de março, a carta veio ontem no CPC. Hoje, que foi o lançamento da plataforma Sucupira, é capaz de já estar... Essa carta que a gente recebeu ontem, os coordenadores, pode ser que esteja pública. Eu estou falando, mas... Por o WCPC, a APA aparece lá. E, em princípio, a gente troca em maio. Então, o ano pós-graduação não é muito bom, porque é um grupo diferente. Não que o campo... Muda o total. É só o coordenador e o vice-coordenador. Mas, ele tem um ano. Em geral, os APCNs, no ano, vai atrasar no mês. Eu já sou... A gente pode... Vai atrasar. Em geral... É... Porque... Ano passado, porque era criminal. A gente estava trabalhando na criminal. E, no segundo, a gente também tem a troca de coordenação. Então, eles vão dar um mês e o livro vai ajudar. Porque hoje ele não veio aqui. Ele falou, não, senhora. Fica tranquila. Que a gente vai... Com a gente, Danilo, continue. Mas, com o... É... Alguns comitês... A própria comunidade pede pra ficar. Tá bom. Mas, obrigada. Foi só um... É... Obrigada. Mas, em geral, a gente tem mais... Tá bom. Tá. Então, a proposta agora... Nesse momento, a gente... Luciana, a gente está vendo pra você... O dia que você... Manifeste, né... Indere... Chame... O grupo de professores... Da filosofia... Da... 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 Dois... Podem trabalhar... Você pode explicar isso, né, querida? Você está coordenando os testes? Não. Eu estava coordenando o UDS, mas aí a Diana estava coordenando e agora a coordenação do UDS está... Foi franqueada... Do Tado de Céreos... Do Tado de Céreos... É... Tem a Neuza Céreos... É só um chão... É a Neuza Céreos... A Neuza Céreos... A Céreos... É... Mas e as outras coordenadoras das outras disciplinas do UDS? Eu vou mandar um e-mail para as pessoas que eu conheço do grupo, que trabalham com as instituições, os coordenadores da filosofia, das políticas públicas, o pessoal. Eu vou pedir uma ajuda ao Vitor para que, de alguma forma, indique nomes que trabalham com você. Com o apoio da coordenação do DCT para fazer uma reflexão sobre isso que a gente discutiu hoje. A gente tem um material gravado, se você quiser. A gente vai dar o apoio dos nossos tais para ajudar nesse trabalho, para depois, na data que a gente vai apresentar, trazer uma nova proposta. Vocês podem chegar à conclusão de que o que está rodando está excelente, mas não é isso que a gente está sentindo aqui, não é? Não é, não sei. É. Vocês que vão decidir. As disciplinas do eixo de humanidade integrada à bacharelagem de tecnologia. Ah, no caso da história, por exemplo, eu tive nos outros dias com isso que eu vou falar. Eu vou falar o WhatsApp agora. É o primeiro eixo que aparece essa possibilidade de discussões limitadas, e que a gente acha que é super bom. Porque foi muito ruim quando a gente descobriu, porque você tem um tema sustentável. Hoje a resolução está simples e tem um tema sustentável. Então, é muito bom que nessas questões surgirem, a gente gostaria de... E aí, se vamos nos interessar ou não, vai depender muito de como a gente vai dificultar os seus primos, os seus professores, etc. Mas já fazer isso nessa doação de setembro, resgatar essas questões sem pressão, porque talvez eu possa escutar pela filosofia, né, se esgatar elas como... Porque se a língua dessas termas limitadas do BCT ligar modulatórias à filosofia, ou estão, existem. Só tem um catálogo pedidos. Elas foram criadas... Por BCT. Elas foram criadas exatamente no Espírito que foi criado em base da epistemológica. Você tem as identidades? Sim. Você pode mudar pra gente? Porque a gente já falou pra um grupo de opções limitadas do BCT. Porque ontem a gente descobriu que a física tem duas escritas que é a linguagem de dancissos. Pra mudar pra cá. A gente vai... O que eu nunca percebo... A universidade se tornou muito legado... Não tem carga didática... Sim. Mas aí é uma outra negociação. Hoje a gente está num momento muito grande... Então a gente tem que ter elas aprovadas, despertado no currículo dos alunos. Então, esse momento... Você anda pra Luciana, você tem que fazer a aula com dilatórios, depois da discussão... A gente aprova um conjunto de opções limitadas... Doejo. 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 Só esse grupo pequeno que vai discutir isso. A intenção... Se você não conseguir engariar pra gente... Não, porque assim... É um problema que a gente está discutindo de base. É justamente a questão do perfil da disciplina... Que ela tinha um perfil original... Sim. Talhado por DCT... E depois ela vai ficar mostrando uma coisa mais específica. Então assim... Vai se discutir essa questão das disciplinas. Eu acho que seria interessante essa discussão passar também... Pelo grupo dos professores que trabalham em filosofia. Não, mas é... A ideia é... É um problema, é... É isso que eu tomo... Não, mas as pessoas que já deram base... Poderão dar base... Estar colocado por isso... Sim, tô pensando no grupo dos professores... Estou evidente. Não, mas no grupo dos professores do DCT... Esse desafio que você está falando... Não, não, sim... É... É... O que é importante é... Esse curso... Para nós... Interessa... As pessoas aptas... A administrar essas disciplinas... Que estão interessadas na discussão... Se elas são uma ideia da filosofia... Se elas mudam... Se elas estão lá... Não tem a ver com esse jeito... Isso é uma outra lição... Para nós... Quanto é uma gente interessada... Nessas disciplinas... Propostas... De todas as áreas... Se quiser participar... Não, não, não... Mas as disciplinas refletem o curso todo... Mas as disciplinas refletem o curso todo, né? As pessoas... De professores todos... Não sei... Tipos... 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 Tipos...